Olá, bom dia! Nós vamos agora direto à redação do Jornal Correio, trazendo as informações, os destaques de capa de agora de ocorreio.com.br. A gente começa com mais um furo, Polícia Civil desarticula facção que executa traficantes. Essa informação completa você confere na reportagem especial de Mundo Silveira, que aliás, durante todo o dia nós teremos desdobramentos a respeito dessa notícia da Polícia Civil de Caixa do Sul, que deflagrou hoje pela manhã a Operação Eclipse. Você tem todos os detalhes acessando o correio.com.br. Também destaque de agora, a movimentação no bairro Medianeira depende da Corsã Assaltante Mata Cachorro em Serro Branco. Novas taxas do Detran Gaúcho entra em vigor hoje. Fica esse alerta também até com utilidade pública. Polícia percebeu chegada dos manos à Cachoeira em 2014. Aquela informação que a gente já trazia com noção de desdobramentos da notícia principal de capa de agora do nosso correio.com.br. Sem esquecer dessa informação, mais um furo de reportagem, dessa vez o colega Cacau Moraes. Guinate apaga incêndio, Daniela, fica no governo. Essa ameaça da saída da secretária, Daniela Santos, e que a gente tem também mais desdobramentos para você acompanhar agora em ocorreio.com.br. Hoje a gente falou direto da redação do Jornal Correio e o repórter José Renato Ribeiro. A gente volta logo mais com a segunda emissão, já na parte da tarde. É só aguardar.